As proteínas em pó vegetais, que podem ser conhecidas, como o whey e o vegano vírgula são usadas principalmente por veganos, que seguem em uma dieta totalmente livre de alimentos de origem animal. Este tipo de proteínas em P.O. acento agudo costumam ser produzidas a partir de alimentos COMO soja, arroz e ervilha, e podem ser usadas para complementar a dieta, e para favorecer o ganho de massa muscular. Os tipos mais comuns de proteína vegetal em pó, são 2. Soja. Ervilha. Arroz. Chia. Amêndoas. Amendoim. Canhamo. Esses suplementos normalmente são livres de glúten, e de lactose, e podem ser adicionados de aromatizantes, que dão sabores variados de baunilha, chocolate e morango, por exemplo. Eles normalmente é se ativo ou vendidos em lojas de suplementos alimentares.com Escolher uma boa P.R.O.T.E.I. e acento agudo e N.A.O. em geral, uma boa proteína vegetal, é feita a partir de grãos não transgênicos e orgânicos, o que garante a qualidade do produto, e a redução do uso de agrotóxicos na plantação. A soja é o grão que fornece o maior número de aminoácidos, sendo, assim, a proteína vegetal mais completa, mas também existem misturas proteicas com ótima qualidade no mercado, como as que utilizam o arroz, e a ervilha como fontes de aminoácidos. Também é importante observar a quantidade de proteína por porção do produto, pois quanto mais proteína e menos carboidrato, melhor é a concentração e qualidade do produto. Esta informação pode ser encontrada no quadro de informação nutricional do rótulo de cada produto. Quando a SAR é a proteína vegetal em pó, pode ser usada para complementar a alimentação de pessoas, que não consomem alimentos de origem animal, que são as principais fontes de proteína na alimentação. Ter um consumo adequado de proteínas é importante para funções, como favorecer o crescimento, a cicatrização de feridas, o fortalecimento do sistema imunológico, e a renovação celular. Além disso, o suplemento POD é ser usado, para estimular o ganho de massa muscular, objetivo que requer um maior consumo de proteínas de boa qualidade para favorecer a recuperação, e o crescimento de OS músculos. Quantidade RSOMNDA em geral, usa-se cerca de 30 gramas de proteína em pó por dia, mas é ss a quantidade, pode variar de acordo com o peso, gênero, idade e tipo de treino de cada pessoa, devendo ser recomendada pelo médico ou nutricionista. Além disso, também é necessário avaliar a quantidade, e o tipo de proteína consumida naturalmente dos alimentos, para que o suplemento seja usado na quantidade certa para complementar a alimentação. Saiba quais os vegetais mais ricos em proteínas.Criado por Equipe Editorial da Tua Saúde Equipe Editorial da Tua Saúde Equipe Editorial da Tua Saúde Qualquerерь Coichten